A medicina nossa trabalha pontualmente uma enfermidade. Se tem dor de estômago, o cara vai te dar um remédio para o estômago. É baseado em remediar, né? É aquela coisa, eu tenho que prevenir aquela doença agora, imediatamente. Então eu vou te dar um remédio para o estômago e com o tempo você vem aqui fazendo a manutenção. No Oriente, não. No Oriente, ele olha e fala, você está com dor de estômago? Pode ser qualquer coisa. Qualquer coisa que somatizou a sua enfermidade no estômago. Sim. Clarividente, budista, formado em administração, fez MBA em finanças, trabalhou no mercado financeiro, pós-graduado em games, Epic Games, Unreal, trabalhou com animação 3D, neurociências, fez diversos cursos de espiritualidade, está fazendo 11 pós-graduações simultâneas em teologia. É isso? Olha, isso é grande, hein? Eu estou estre... É... É, acho que a falta de namorada dá nisso. Preciso de namorada. Preciso de namorada. Boa. Eu fui... De novo, eu trabalho com um ponto de interrogação e acho isso maravilhoso. Cara, assim, eu não sei fazer. Posso descobrir fazer? Posso. Eu cheguei a fazer curso de desenho, por exemplo. Contratei uma professora de desenho e falei, olha, eu queria fazer desenho em Photoshop, aprender e tudo mais. Eu fiz curso de desenho para saber que eu não sabia desenhar. Mas eu precisei daquilo. Então, música, por exemplo, eu fiz mais de 10 anos de música. Por quê? Porque me aliviava, me desestressava, me exercitava pontos do cérebro. Esse negócio da gente, ah, tem o lado direito, o lado esquerdo, a gente tem que segregar. Eu sou mais humanas, eu sou mais exatas. Não, cara. Não. Você é que nunca encarou o outro lado porque o seu cérebro é preguiçoso ou porque você nunca despertou sua vontade. Colocaram isso na sua cabeça, né? Literalmente. Você é de humanos. Chama-se cérebro. Colocaram na sua cabeça. Colocaram a crença limitante, né? Para você. Cara, o que você não experimenta? Eu fazia escola de futebol quando era criança. Eu não sabia chutar a bola, fui aprender. Até hoje eu não sei chutar a bola, mas eu precisei fazer uma escola para aprender que eu não sabia chutar a bola. Então, na vida, eu sou meio que igual o filme do Jim Carrey, né? Nunca diga nunca lá. Sim, senhor. Sim, senhor. Então, nunca diga nunca. Vamos aprender? Vamos. Então, eu fui aprendendo. A questão é, eu sempre trabalhei um pé aqui e um pé ali. Então, eu estudava para o mercado financeiro, trabalhava no mercado financeiro e todo o dinheiro que eu usava eu aprendi sobre espiritualidade. Então, todo final de semana eu achava um cara maluco para me ensinar algo que eu não desconhecia sobre espiritualidade. Retiros, essas coisas? Retiro budista, práticas de terapias complementares e tudo mais. E isso me ajudou bastante em arbitrar o que eu estou fazendo na minha vida. Em 2006, o Ministério da Saúde soltou uma primeira portaria falando que, ok, podemos agregar práticas integrativas no SUS. E desde 2004, então, eu já fazia cursos disso. Então, em 2006, eu olhei e falei, poxa, não é que deu certo a minha ideia de fazer cursos nessa área da saúde? E comecei a fazer mais cursos. Então, eu acumulei mais de 20 certificados, nacional e internacionalmente, dentro dessa área. E quando a gente fala clarividência, a clarividência advém de exatamente um certificado que eu tirei, que eu fui testado para essa finalidade. A gente tem que separar... A gente nunca viu uma medicina no Oriente. A gente trabalha medicina muito aqui, no aqui e agora. E tem uma grande diferença monstruosa. A medicina nossa trabalha pontualmente uma enfermidade. Se tem dor de estômago, o cara vai te dar um remédio para o estômago. É baseado em remediar, né? É aquela coisa. Eu tenho que prevenir aquela doença agora, imediatamente. Então, eu vou te dar um remédio para o estômago e com o tempo você vem aqui fazendo a manutenção. No Oriente, não. No Oriente, ele olha e fala, você está com dor de estômago? Pode ser qualquer coisa. Qualquer coisa que somatizou a sua enfermidade no estômago. Então, eu passo a observar isso. E aí você tem escolha. Você quer ser tratado num hospital de acupuntura ou num hospital de medicina tradicional? Eles te dão a escolha. Você quer ser tratado com ervas, com substâncias naturais ou você quer ir direto para um medicamento pesado? E a indústria teve um problema disso nos Estados Unidos. Em 1950, 60, a indústria americana, quando começou a usar sintéticos diretamente no medicamento, causou um estrago monstruoso nas pessoas. Dores de estômago, destruição do estômago. Então, eles usam fitoterápicos, que é exatamente esse blend entre trazer ervas, plantas e substâncias para, literalmente, compensar a droga que está sendo administrada. Que é um princípio do Oriente. Eu vou trazer mais, então, fitoterápicos para te tratar de maneira natural do que pegar pesado num remédio. Então, eu achei isso interessante. E eu fui seguindo essa proposta. E aí, eu fui fazendo diversos cursos nacional e internacionalmente. E aí, eu me consolidei na área das terapias complementares também. Então, eu fico num pé, obviamente, nessa parte mais racional dos estudos das religiões. Mas achando meios para tratar as pessoas por técnicas orientais. Que são o grande maioria desconhecidas aqui no Brasil. E eu tenho hoje autorização do Ministério da Saúde. E escrita pelo Ministério Público para trabalhar com isso. Eu tenho autorização escrita. Então, assim, eu consegui um documento que me dá autorização para trabalhar junto ao SUS. E a médicos. Então, eu trato... Nossa, são centenas de pessoas por mês. São centenas por mês. É a clarividência? A clarividência é um elemento facilitador, mas ela vem do budismo. O budismo, ele ajuda você a desenvolver certas habilidades. Mas não são foco. Ela é um resultado de práticas de meditação. Mas é um dom. Não, é uma habilidade que qualquer um consegue adquirir. Jura? Sim. Qualquer um consegue adquirir. É que nem uma bicicleta. Quando você sobe na bicicleta, você entende o mecanismo. Você pode ficar 20, 30 anos sem subir numa bicicleta. Uma hora você vai voltar a subir. Seja ergométrica ou não. Você sabe pedalar. Sim. A clarividência, ela é desenvolvida dentro do hinduísmo e do budismo, que são duas religiões que uma advém da outra. Então, primeiro surge o hinduísmo, para depois surgir o budismo. E as práticas, elas se comunicam. O budismo, ele foi ramificando de uma maneira que surge o Taravá do Mahayana e Vajrayana, que aí sim, eles vão buscando se especializar em assuntos e ter um pouquinho mais de diferença. Mas, em suma, é praticamente a mesma filosofia. E a clarividência, ela é uma habilidade que você desenvolve dentro das práticas de meditação. Ela não é uma finalidade. Ah, eu quero entrar no budismo para virar um clarividente. O lama vai dar risada. Vai falar, seu propósito não é real. O budismo, ele vai te ensinar a compaixão. Ele vai te ensinar a desenvolver controle sobre as suas emoções. A entender as relações do samsara que nos rodeia. O que é o fator do seu sofrimento? Por que sofremos? Aonde vem o sofrimento? O sofrimento vem, muitas vezes, da nossa expectativa. Eu quero que seja assim. E não é. Então, aprendemos com o sofrimento. A entender que ele deixa de existir. Pois a gente espera que isso aconteça ao longo da nossa vida. Então, ele difere das outras religiões porque ele espera que você sofra. Porque você aprende com isso. Nos momentos mais difíceis que você aprende as melhores lições. Sim, você aprende quanto você é idiota. Isso que é legal. Ele olha para você e fala, você está sendo idiota, você sabe disso? Eu falo, me dá cinco minutos de idiotice. Depois a gente conversa. Deixa só eu sofrer um pouquinho. Um pouquinho. Deixa eu chorar um pouquinho de coisas idiotas. Aí você volta e fala, ok, já deixei de ser idiota. É isso aí. Se você gostou desse corte, com certeza vai gostar do episódio completo. Vá aqui na descrição e pegue o link. Saiba muito mais sobre seres obsessores, casas mal-assombradas, assuntos polêmicos de religiões. Conte o Spook, um grande especialista. Se inscreva no canal, deixe seu like. E até o próximo Plugado Podcast. Valeu. E até o próximo Plugado Podcast.